No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana. As crianças dizem para Lindomar, que a câmera capturou a imagem de um menino andando nos corredores. Lindomar fala para elas que há muito tempo atrás, um menino desapareceu da escola. Gabriela pede para Luigi ajudar ela a fazer um vídeo para a campanha eleitoral. Poliana fala que também pode ajudar. Eles combinam de ficar até mais tarde na escola para fazer o vídeo. Sopi fala que hoje, vai dar aula da história da música. O aluno reclamam. Ela fala que não será chato. João observa a aula escondido. Eles assistem um vídeo sobre um instrumento muito antigo. João lembra que jogou um instrumento igual no lixo. Luiz acorda feliz, e avisa que vai sair para dar uma corrida. Antônio estranha a felicidade dela. Nancy acha que foi o jantar com Afonso que a deixou assim. Filipa reclama da aula de Sopi para Yasmin. Filipa pergunta para Yasmin se podem gravar um vídeo na casa dela. Yasmin mentir dizendo que a casa está em reforma. Joana fala com Claudia, que ela pode arrumar um namorado pela internet. Claudia diz que isso, não é para pessoas da idade dela. Luiz está correndo, Afonso aparece, ela pergunta se ele está seguindo ela. Ele nega. Ele entrega uma flor para ela. Marcelo aparece e de longe observa os dois. Roger surpreende Joana e Claudia mexendo no celular no horário de trabalho. Roger chama Claudia para sua sala. Claudia tenta se justificar. Roger fala que ela ganhou um ponto negativo. Roger entrega várias folhas para Claudia digitalizar em meia hora. Lindomar está levando o lixo da escola para fora, ele estranha a caixa está se mexendo, quando João aparece dentro da caixa e assusta Lindomar. João encontra um instrumento musical que tinha jogado fora. João não consegue sair com o instrumento musical, porque Lindomar resolveu separar o lixo. Débora diz para Kessia, que o balé não é para ela, ela diz para ela tentar outro estilo de dança. João diz para Lindomar, que ele pode deixar com ele o trabalho de separação. Quando Lindomar vai embora, João pega o instrumento e corre. Mirella diz para Raquel, que todos estão zombando dela por causa da página branca bolada. Guilherme descobre que foi Brenda, quem fez a página falsa de branca bolada, e faz a garota apagar a página. Luigi e Poliana ajudam Gabi a gravar o programa de eleição de sua chapa. Gabriela pede que Raquel também grave vídeo de campanha. Claudia entra na sala de Roger derrubando todos os papéis. Ela fala que conseguiu termina o trabalho. Roger começa a gargalhar, e diz que só estava testando ela. Claudia fica decepcionada. Gabriela observa como Raquel, fala no vídeo e não gosta da maneira dela gravar. Poliana pedi para ela sorrir enquanto fala. As crianças procuram o fantasma, as luzes começam a piscar, e elas ficam com medo. João começa a usar o instrumento musical. As crianças se assustam com o som. E eles ficam com medo. E eles ficam com medo. Pacim por ele. Caric apprentindo. Galeta.